Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites da cruzeta para o dia de hoje. Hoje 17 dia do macaco, dia do porco e também o dia do cachorro. Então está aí a 2465, 2170, 0893 do veado, 1220 no cachorrão, 0369, ontem deu a 396, né? E a 5066 do macaco. Hoje também sexta-feira, é bom jogar umas moedinhas naquele terno de grupo combinado, avestruz, águia, galo, pavão e peru. Dia dos bichos de perna, né? Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone aí da Arcon, meu grande amigo garoto, que hoje tem o bolão do leão. Começa agora no horário de 11 horas e vai até a coruja, né? Aquele mesmo esquema, 10 reais a cartela. Então você marca 10 dezenas valendo esquerda e direita. Então, para mais detalhes aí é só ligar aí para o meu amigo Haroldo. Beleza? Cachorrão aqui com a 118, tá bom, hein? Coloquei o avestruz aí com a mesa, era 1269 do porco, 467 do jacaré, que virou bem ontem, né? 170 aí do porco, 893 do veado, 220 aí do cachorrão. Essa também agarrou, 451, 351 do galo. É só parar de julgar que a danadinha vem, né? Abraço aí para o meu amigo Hélio, também meu amigo Valmir, lá de Belfort Roxo. Meu amigo Tomé, também um forte abraço. Josué Polido, o rei da dupla. Meu amigo Sr. Walter, também lá do Recanto das Emas. E toda a comunidade aí, zoológica. Então, desde já, um ótimo final de semana aí a todos. Vamos ver se a gente já começa a sexta com chave de ouro, né? Que ontem foi bom. Vamos ver se hoje continua a balada. Então, bom dia a todos aí, um forte abraço e boa sorte! Tchau!